É o lugar do mundo Hermelinda Pedroso Rodrigues da Almeida Nasceu em Cacupé, no Paraguai Com 20 anos, veio pro Brasil Eu queria ser uma artista Ser querida pelo público brasileiro, pelo público do mundo Começou aqui cantando em televisão e em casas de espetáculos Em espanhol, como atração internacional Mais sucesso só aconteceu em 75 Quando ela começou a cantar em português Eu queria conquistar meu espaço E não foi fácil Foram muitos momentos difíceis pra mim Saudade da minha família Saudade, passei muito frio Muita fome Num país Que tão grande de riqueza Eu sempre fiquei apaixonada pelo Brasil Desde a escola Quando via o pão de açúcar Quando via o mapa do Brasil Falava Um dia ainda vou nesse país Pra tocar meu violão E cantar Índia, teus cabelos Os ombros caindo Negros como a noite Que não tem lua Eu cantava Eu cantava nas madrugadas Porque não havia espaço pra mim de dia Eu tinha que entrar no listão Das grandes rádios Se naquela época era difícil E se as pessoas pensam que é fácil Se eu perdesse aquela fila Tinha que voltar ao dia seguinte Pra trabalhar essa música Pela estrada do sol Pelas ondas do mar Aos caminhos Que me deixem sempre perto de vocês Estourou com duas versões de músicas do grupo ABBA Nossos aplausos para Perla Outra vez estou amando Como um sol que traz a aurora O teu amor me trouxe luz Sou feliz, estou te amando E me entrego aos teus momentos Teu caminho me conduz Sem mistérios, sem promessas Sem esperas, sem motivos pra chorar Sou feliz, estou te amando Nos teus braços eu encontro A paz que chega no depois Sou amada, estou amando Hoje existe um mundo novo Tudo feito pra nós dois Mais doçura, mais ternura Mais poesia, mais carinho pra sonhar Nosso amor nasceu foi pra ficar E eu vou te amar, Fernando Nosso amor nasceu foi pra ficar E eu vou te amar, Fernando Sei que existe um paraíso azul Só pra nós dois Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre